Diante de todas essas polêmicas entre Duda Reis e Nego do Borel, o Nego do Borel decidiu se pronunciar. Falou, inclusive, que o pacto entre eles era para que nada fosse exposto. Mas agora o Nego decidiu dar sua versão. Olha só. Olá. Eu demorei para vir até aqui, para falar com vocês, porque eu tirei um tempo para eu entender tudo o que está acontecendo, para eu me reconectar comigo. Enfim. Eu tive um relacionamento que acabou com contribuições minhas e dela. E a gente tinha como combinado de não expor nada. Eu vou manter minha palavra e não vou expor as contribuições dela para o fim do nosso relacionamento. Mas eu estou tendo que ser muito homem de vir aqui e fazer isso. Sim, eu traí e assumo. E essa foi a contribuição para o fim do nosso relacionamento. As contribuições dela para o fim do nosso relacionamento, eu prefiro não expor até o momento. Eu nunca agredi ela. Eu nunca pratiquei qualquer tipo de violência contra ela. E agora nós vamos em alguns fatos que não estão sendo contados corretamente na mídia. Ela está dizendo que saiu aqui da minha casa com medo e que não tinha a intenção de voltar. E eu agora vou mostrar um print para vocês em que ela fala que ia retornar para casa na sexta-feira em vez de no sábado. Como vocês viram aí, ela não demonstrou nenhum medo em voltar para casa. Sendo que depois disso, tiveram acontecer algumas coisas, tiveram algumas contribuições que eu não quero expor. Eu e ela, nós chegamos num acordo em que eu falo com ela para a gente dar um ponto final na nossa relação. E ela fala, eu também acho. E como vocês viram aí, ela concordou numa boa. Continuamos conversando como amigo. Estava tudo bem. Inclusive na semana passada, na semana passada ou semana retrasada, no dia 5, foi o último dia que a gente conversou bastante. E ela falou, eu falei para ela que ela era a minha branquinha. Ela falou que eu era o negão dela, que se me visse me pedia em casamento. Pediu para eu parar de seguir as mulheres, que ela tinha muito ciúme e tal. Me ensinou a fazer tapioca. Até agora, eu não entendi o porquê ela está fazendo isso. Mas eu estou tomando todas as medidas legais para provar para vocês que eu não sou esse cara que ela está falando. Eu não quero ficar aqui nas redes sociais denegrindo a imagem dela e toda hora tendo que falar aqui e tudo mais. Mas se é para me defender, para mostrar quem eu sou, eu vou até o final. Eu vou brigar por isso. Obrigado. 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 Ela não gostava que eu recebia meus amigos na minha casa. Ela falava que a toalha que os meus amigos se secavam parecia pano de chão, que a casa ficava toda bagunçada. e quando eu ia no Borel também ela não gostava, ela não gostava que eu bebia com os meus amigos, por isso que ela falava que isso fazia mal para ela, eu entendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Minha assessoria acha que você tem que postar nos stories o que você escreveu e eu tenho que postar o que eu tô escrevendo agora, eu tô escrevendo algo sobre a gente e pronto, uma coisa legal, eu tô escrevendo, eu tô tentando ser criativa, eu tô buscando as palavras certas, as melhores palavras, é só por isso que eu ainda não falei nada. Você viu que saiu da garota lá, ela falando, cara, alguém tem que botar ela no lugar, eu tenho muita vontade, eu acho que eu vou colocar, sério.